Eu tô tentando inventar novas coisas no carro, eu passei da fase de arrumar Então o funcionamento dele hoje não é mais um problema pra você? Não, o funcionamento hoje dele é outro carro E eu demorei, cara, foi esse ano É mais confiável que o original? Um trilhão Caralho O seu carro tem quantos cavalos de roda? Olha, de quarta, que é quando vem pressão, porque não traciona de abaixo A gente não consegue medir, o Dino nunca mede de fato, mas pelos números que o carro faz, tem uns 800, 800 da roda E quebra menos que o original O que mais me pressiona é o torque O que mais me pressiona é o torque Quanto? 115 kg de torque 112 kg de quarta Cara, um M é tipo assim, ela é larga Os pneus dela são largos pra caramba Quando ela fala que vai, ela foi É que é diferente da pegada do turbo e do single turbo A pegada de como o carro entrega a potência é muito diferente